Agora olha só, os palhaços Patati e Patatá, que encantam a criançada, estiveram na nossa região e passaram por alguns lugares espalhando alegria. A dupla esteve hoje na Rádio Vanguarda. A dupla mais querida do Brasil visitou a Rádio Vanguarda, que integra o grupo de comunicação da qual faz parte a TV Sorocaba SBT, e eles foram recebidos pelas diretoras-geral e comercial da rádio. Durante a visita, eles tiveram a surpresa de reencontrar a apresentadora Lola Melnick. Foi uma surpresa, né? Todo mundo chegou e falou assim, ah, tem uma surpresa pra vocês. Quando a gente viu ela, a gente tava morrendo de saudade, né? Isso é verdade. Faz tempo que a gente não se vê. A última mensagem que eu recebi foi do Patatá, né? Lá em Fortaleza. Fortaleza, exatamente. Foi Fortaleza. Fortaleza. O trio já se reuniu na telinha para um projeto infantil liderado por Patati e Patatá. Então quem beija sou eu, viu? E por que que é isso? É, Patatá é minha vez, tá bom? Ó, ó. Depois, ao lado do apresentador Babu, agitaram a programação do dia. E como diz o meu amigo Patatá, o sorriso não empobrece quem dá, mas enriquece quem recebe, né? Ai, que bom!